A gente tem o acompanhamento da dosagem da insulina, ele pode acontecer principalmente quando a gente tem aí um pré-diabetes tipo 2, em que no momento da resistência à insulina a gente pode chegar a produzir até 200 vezes mais insulina do que um indivíduo saudável. Porém, o fato dessa alteração da insulina é refletido diretamente na nossa glicemia. E a Tefal, a hemoglobina glicada, ela é um histórico dos últimos 3 a 4 meses da nossa glicemia. A glicemia de jejum a gente consegue até mascarar mais. Então, vamos supor que eu tenho que fazer exame de sangue amanhã. Se hoje eu fizer uma janta bonitinha, vou dizer até assim, hoje eu passei o dia pleno amanhã com o exame de sangue em jejum, a chance de dar alterada é menor. A não ser que eu já tenha uma doença pré-estabelecida como diabetes. Agora, a alteração que a gente fala pra pré-diabetes ou pra resistência à insulina, a glicemia de jejum mais cara.